oi crianças tudo bem vamos louvar ao senhor um pouco mas antes vamos conversar com ele em oração vamos lá meus dedinhos junto estão abaixo a cabeça com atenção feche os olhinhos para oração senhor meu deus eu te agradeço jesus porque o senhor tem cuidado de nós em todos os momentos obrigado pela nossa família obrigado pela nossa casa que o senhor fique conosco todos os dias e que a paz do senhor nunca nos falte em nome de jesus amém agora vamos cantar uma música vamos lá em quem aí ora e lê a bíblia quero ver leia a bíblia e faça oração faça oração faça oração leia a bíblia e faça oração se quiser crescer se quiser crescer se quiser crescer leia a bíblia e faça oração se quiser crescer quem não mora e a bíblia não é a bíblia não é a bíblia não é quem não mora e a bíblia não é diminuirá 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 E aí? Você está lendo a Bíblia e orando? Ah, mas eu tenho certeza que você deve estar orando e lendo a Bíblia com seus pais, né? Vamos ouvir uma história? Nossa história se encontra em 2 Reis capítulo 5 Depois você vai pedir para alguém da sua família ler com você, tudo bem? Mas não se esqueça! Essa é a história de Namã Olha só! Ele não parece muito feliz, né? Na verdade, ele está muito triste E olha que ele era um grande homem, comandante do exército da Síria Um homem respeitado e muito honrado Mas olha só, crianças, como estava o corpo de Namã Coberto de feridas Ele estava com uma doença terrível chamada lepra E isso deixava ele muito aflito e muito triste Um dia, uma menina que servia na casa de Namã Falou bem assim para a esposa dele Olha, minha senhora Fale para Namã ir até Samaria Lá tem um profeta que pode ajudá-lo a ficar curado dessa lepra E agora, como Namã estava muito chateado com aquela doença Ele resolveu ir Então, ele se aprontou Arrumou alguns presentes E foi até Samaria Chegando lá na casa do profeta Eliseu O profeta não recebeu Mas mandou um mensageiro Que falou bem assim com Namã Namã, vá até o Rio Jordão E mergulhe sete vezes Depois disso, você ficará completamente limpo Namã olhou aquilo que o mensageiro disse E sabe como que ele ficou? Muito zangado Como assim? Lá em Damasco tem rios muito melhores e muito mais limpos Por que ele deveria ir para o Rio Jordão mergulhar? Ele achou que o profeta Eliseu iria lá Iria falar com ele, fazer uma oração e pronto Mas mergulhar no Rio Jordão? Então, os servos dele falaram assim Meu senhor, não fique assim Se o profeta tivesse falado uma coisa muito difícil O senhor não faria Mergulhe no Rio Jordão E então, ele resolveu ir Namã estava muito triste E a sua doença era muito séria Por isso, ele resolveu ir ao Rio Jordão E mergulhar Como o profeta havia ordenado Chegando lá, ele mergulhou Mergulhou uma vez E... Nada ainda Duas vezes Mergulhou três vezes Ainda nada tinha acontecido Mergulhou quatro vezes Mergulhou cinco vezes Mergulhou seis vezes e... Nenhuma manchinha ainda tinha saído Mas quando Namã Mergulhou pela sétima vez Olha só como ele ficou Ele ficou completamente limpo Glória a Deus Como o nosso Deus é poderoso Olha só Namã Não estava com mais nenhuma mancha na sua pele Namã Ficou tão feliz Que voltou para falar com o profeta Eliseu Então, ele reconheceu E falou ao profeta Que não há nenhum outro Deus Em nenhum outro lugar Senão o Deus de Israel Que história boa, né crianças? Namã Reconheceu Que só há um Deus verdadeiro E ele ficou muito agradecido Ele até queria dar uns presentes para o profeta Mas o profeta não aceitou Mas eu vou te dar dois desafios essa semana Combinado? Um Eu quero que antes de dormir Você leia um versículo E ore com seus pais Tudo bem? Se você quiser Pode ser da história de Namã Segundo desafio Você vai pedir o celular do seu pai ou da sua mãe E vai mandar uma mensagem para uma pessoa Falando dessa história Ou então De como o nosso Deus é maravilhoso E pode fazer milagre na vida das pessoas Combinado? Um beijo e até a próxima história E até a próxima história